Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim anunciar um novo quadro aqui para o canal, que vai ser o Receita de Família. Eu não sou uma pessoa que cozinha, que gosta muito de cozinhar, então eu procuro receitas práticas, fáceis de fazer, daquelas que você põe no liquidificador e está pronta, sabe? Bem simples. E eu vou aproveitar algumas receitas que eu peguei de amigas ou de familiares, para fazer aqui para vocês, bem fácil, que vocês podem aproveitar em casa. Então vamos para a nossa primeira receita de família. A nossa primeira receita de família vai ser um dananinho caseiro. Eu peguei com uma amiga já faz um bom tempo, eu sei que vocês vão encontrar essa receita no YouTube, já tem bastante gente fazendo, mas quando eu peguei, já deve fazer uns 5, 6 anos atrás, eu acho que não tinha muito e eu tenho ela guardada já, por isso que eu vou fazer para vocês. E ela é muito simples, rende bastante, então você economiza ao invés de comprar no mercado, se você tiver filhos, é uma economia boa. O único porém é que ele é bem calórico, então não é bom você ficar dando sempre isso para as crianças, tá? O legal é você também fazer para festas. Eu fiz até no meu chá de lingerie, então é uma boa sugestão para chá de bebê, chá de cozinha, você pode colocar em tacinhas, decorar com granulado, com alguns detalhes, fica muito fofinho. Então vamos lá aprender, eu tenho certeza que vocês vão gostar, o sabor fica idético. Você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite ou natas, como chamamos aqui em Portugal, uma lata de leite condensado, um pacote de suco em pó sabor morango e um pote de iogurte natural. Eu estou usando aqui o tipo grego, mas você pode usar o normal. Essas marcas foram as que eu comprei para usar aqui, mas você pode usar a marca que você quiser, tá bom? E agora é muito simples, é só você colocar tudo no liquidificador e bater. Se o seu creme de leite tiver soro, é bom tirar ele antes. O creme de leite daqui é mais líquido, mas como vai bater bem, ele dá o ponto, tá? Então bateu aqui um pouquinho e olha a consistência que ele fica. Bem grossinho e o sabor é idêntico ao danoiminho, vocês vão ver. E agora é só colocar para gelar, pelo menos umas duas horinhas, aí ele fica no ponto certinho. Eu vou aproveitar alguns aqui e vou fazer também com picolé. Só que aí tem que ficar pelo menos de um dia para o outro no freezer, para ele dar o ponto certo, tá bom? Então agora eu vou colocar no freezer para gelar e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Ele como picolé e ele como danoiminho mesmo. Então vamos provar nossa receita. Eu deixei aqui gelando, tá? De um dia para o outro, já para mostrar para vocês. E ele fica com uma consistência de mousse. Não sei se dá para ver. Fica até umas bolinhas assim, ó. Muito bom. Façam aí. As crianças vão amar. Acho que dá até para testar com outros sabores de suco em pó. De uva deve ficar gostoso. Faz uns testes com outros sabores. Ou até com a própria fruta, de repente fica bom, né? Fica um pouco mais saudável. Eu ainda não fiz o teste, mas o de morango fica igualzinho o danoiminho. Vou pegar o sorvete agora para mostrar para vocês. Peguei o colé para provar para vocês. Fica bom, apesar de aqui ter frio. Fica muito bom. E fica muito parecido com mousse, só que congeladinho. Pode testar também que vale a pena, ainda mais o calorzão aí do Brasil. Então, se você gostou desse tipo de vídeo com receita, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreva, dá um curtir, para eu saber e continuar fazendo mais receitinhas para você, tá bom? Então, vamos para a nossa tão esperada mensagem do vídeo. Hoje eu vou ler para vocês Romanos 8, 28 e 29. Então, eu quero focar nessa palavrinha conforme. Se conformar é tomar uma forma, né? Ser moldado. Assim como a gente viu aqui a forminha do sorvete, né? O sorvete fica naquela forma. Quando a gente vai fazer uma massa de pão, de pizza, principalmente, que você tem que esticar, amassar, cortar para aquela massa ser conforme, né? A forma. Assim é conosco, né? Cristo é a nossa forma. Então, todo mundo que é colocado nessa forma, que é Cristo, vai ser moldado a ele. Mas, para isso, a gente precisa sofrer algumas coisas. Às vezes, a gente é amassado, apertado, cortado, mas tudo coopera para o bem, né? E em Romanos também fala, para nós não sermos conformados a este século, né? O que você quer ser conformado? A Cristo ou a este mundo? Cristo tem a sua forma, assim como o mundo também tem a forma dele. Mas, se nós formos conformados à imagem de Cristo, né? No final, nós vamos ser mais parecidos com ele, né? Vão ser vários Cristos Júniors, né? Como os irmãos falam lá na igreja. Muitos filhos parecidos com o próprio Senhor, com o Pai, né? A imagem do Filho de Deus. Então, o que você quer se parecer, né? Então, eu deixo essa mensagem aqui para você, já que nós estamos falando de forma na cozinha. Pensa nisso, né? Você quer ser conformado ao Filho de Deus ou você quer ser conformado a este século? É o mundo, esse mundo caído que está hoje, né? Senhor Jesus, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.